Stephanie X5, boa tarde. Eu tô procurando um apartamento com vista pro lago, só que eu quero um apartamento grande. Então, pelo menos uns 140 metros. E deixa eu te perguntar, até quanto que você tava pensando em investir? Olha, Stephanie, eu não posso investir mais com milhão e meio. Ah, então eu tenho a opção perfeita pra você. Vamos lá comigo que eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar.